Quando amanhece e nasce o sol Toda a natureza se alegra e aqui dentro nasce a vida Me entrego a Deus como é bonito Vejo em tudo a imensidão do teu amor, do teu querer Tu criaste maravilhas mas no homem vens viver Eu quero agradecer Obrigado meu Senhor por tudo isso acontecer Obrigado meu Senhor por mais um dia amanhecer Que eu posso ver Lembro da manhã que já se foi Sinto o perfume das flores No meu peito nasce o amor Ouço o gorjear do passarinho Sinto de Deus o seu carinho E rendo a ele meu louvor Sentir suas graças e suas bênçãos no coração É comovente Quero contar para o irmão Que teu amor é diferente Estar na gente Estar na gente Obrigado meu Senhor por tudo isso acontecer Obrigado meu Senhor por mais um dia amanhecer Que eu posso ver 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 Obrigado.